Fala galera do canal obscuro! No Fotos Obscura de hoje eu trago pra vocês uma foto que deixou muita gente de cabelo em pé é a foto sobre os quatro cavaleiros do apocalipse vamos saber um pouquinho mais sobre isso vamos saber se é verdade ou se não se isso aí é alguma montagem ou algo do tipo beleza? Roda a vinheta! Fala galera do canal obscuro! Vou começar o vídeo hoje agradecendo diversas pessoas que já estão mandando mensagens, que estão gostando do canal mandando muitas sugestões já estou tendo uma pequena lista pra fazer alguns vídeos pra vocês só preciso agora de tempo tempo vai ser meu problema não a falta de notícia mas obrigado, valeu galera que bom que vocês estão gostando se tiver sugestões deixe nos comentários como sempre se tiver algo paranormal que aconteceu com vocês deixe também aqui entre em contato conosco com sua história que a gente vai tentar contar sua história do nosso modo aqui pra vocês num bloco que eu vou montar ainda mas hoje o assunto é outro o assunto é mais cabuloso se no último Fotos Obscura eu trouxe um anjo que teria caído do céu hoje são os Cavaleiros do Apocalipse que foi flagrado numa foto tirada por uma pessoa então, Obscura, dá uma olhadinha aí na foto vou já rodar pra vocês vocês estão vendo aí? vou puxar um pouquinho o zoom aí pra vocês dá pra ver mais ou menos quatro cavaleiros, possíveis cavaleiros do Apocalipse muita gente começa a especular que eles estão vindo pra anunciar o fim do mundo outras pessoas acham que... é... sei lá algo do tipo... é... tudo relaciona ao fim do mundo óbvio, Cavaleiros do Apocalipse mas cada um tem seu tipo de teoria diferente que circula nas redes sociais e pra vocês saberem só um pouquinho mais sobre essas fotos ela foi publicada... é... num bloco árabe então pro pessoal de lá o que se comenta é que são uns cavaleiros muçulmanos se preparando para uma batalha cada um acredita naquela imagem em algo em alguma crença, né? cada um tem... é... o seu modo de ver e o seu modo de achar é... lógico a gente olha pras nuvens eu vejo uma coisa você pode ver outra lógico pareidolia porém as pessoas que chegaram nessa foto descobriram que essa foto não é de agora não de 2016 como tá circulando na verdade essa foto é de 2009 e foi tirada na Malásia e se você se perguntar se elas foram manipuladas teve manipulação digital nelas acredite você não teve? pois é o que você viu aquelas fotos que sim parece cavalo assim cavaleiros em cima é real a foto ela é real porém não deixa de ser uma pareidolia que faz nós vermos que lá seja um cavaleiro muitas outras pessoas ao redor do mundo de acordo com a sua notícia espalhada então galera esse é o fim do mistério não dê... não fala que pode... cada um é livre pra acreditar no que tem o que você quiser as pessoas acham que é o apocalipse tudo bem pode ser mas sim é uma formação da nuvem e você acredita no que você acha que é o que você acha que é? aqui nos comentários deixe a sua opinião nós tentaremos então uma discussão chegar num acordo todo mundo eu gosto de ver a opinião do pessoal então galera esse foi nossas fotos obscuras nós voltaremos a seguir talvez hoje talvez não talvez amanhã com muito mais informação tem muito vídeo a ser gravado beleza? um forte abraço e até o próximo fotos obscuras e até o próximo fotos e até o próximo fotos e até o próximo fotos